Atualização massiva do Adobe Creative Cloud, o estúdio Ghibli finalmente em serviço de streaming e muito mais no meu grafo news de hoje. Vamos nessa! E é se a gente começar, deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal, assine as notificações e siga o Legend of Nade em todas as redes sociais. Pra começar o news de hoje aqui, bora falar um pouquinho sobre a grande e muito bem-vinda atualização do aplicativo Adobe Creative Cloud. Isso porque o aplicativo Adobe Creative Cloud sempre foi uma pequena janela vertical e flutuante que podia ser acoplada na barra de ferramentas do Windows ou no dock do MacOS e não oferecia lá grande variedade de configurações. Agora, contudo, o Adobe redesenhou do zero o aplicativo, facilitando muito o acesso à nossa biblioteca de softwares, bem como atualizá-los e descobrir novos aplicativos que complementam ou ampliam o nosso fluxo de trabalho. O aplicativo Creative Cloud também oferece novos níveis de controle sobre o fluxo de trabalho criativo, permitindo coletar, gerenciar e compartilhar ativos, fontes e muito mais por meio de uma nova integração das bibliotecas do Creative Cloud. A ideia dos caras é que o aplicativo seja quase um site embutido, com todo o conteúdo necessário, e algo que prova isso é a existência de um hub dedicado a tutoriais de qualquer software Adobe. Infelizmente, essa parte ainda é externa, então quando clicamos, somos redirecionados para uma página específica, com alguns tutoriais organizados por assuntos e coisas assim. Fora isso, cada software agora possui um hub próprio, com informações importantes como compatibilidade, versão atual, idiomas e até mesmo tutoriais relacionados, além de links externos para fóruns, comunidades e coisas assim. Não podemos esquecer também que as coisas ficaram mais organizadas no que se refere a acessarmos nossas bibliotecas de ativos, possibilitando uma organização bem mais tranquila para quem utiliza esse tipo de recurso. Enfim, era uma atualização necessária, veio em boa hora, então bola pra frente. E aqui vai a notícia para quem é fã do estúdio Ghibli. Não sei se ela é muito boa ou se ela é muito ruim, mas a HBO anunciou que adquiriu os direitos sobre os filmes do estúdio Ghibli para serem transmitidos via streaming no seu novo serviço HBO Max. E para quem não sabe, o Ghibli é um dos estúdios mais importantes do Japão e foi criado pelo mestre Hayao Miyazaki, diretor de filmes premiadíssimos mundo afora como Mononok Hime, Tonari no Totoro e Chihiro. Já HBO Max é um serviço de streaming criado pela HBO e que será lançado nos Estados Unidos na primavera de 2020. O acordo de direitos de transmissão, que marca a primeira vez que os filmes do estúdio japonês foram licenciados para streaming, foi feito com o distribuidor independente GKids, que detém os direitos dos filmes do Ghibli nos Estados Unidos. No catálogo da HBO Max estarão disponíveis 21 filmes do estúdio Ghibli e dentre eles os mais famosos como Super Citados, Princesa Mononok, Meu Vizinho Totoro e A Viagem de Chihiro. Além desses, outros filmes como Serviço de Entregas da Kiki e Porco Rosso fazem parte da lista, além do inédito e ainda não lançado The Wind Rise. A previsão é de que o HBO Max seja lançado no segundo trimestre de 2020 nos Estados Unidos e ainda não foi divulgada nenhuma previsão de quanto custará a mensalidade. Além disso, não há previsão de que esse serviço venha para o Brasil. E essa vai para a galera que trabalha ou curte texturização e pintura 3D, pois sai uma nova versão do Mario Extension Pack, um plugin famoso para o Mario. O Mario Extension Pack 5 possui centenas de recursos e melhorias em relação ao 4, que incluem uma série de novos nodes, funções e adições de ferramentas. Resumidamente, o Extension Pack 5 agora oferece suporte completo a Smart Masks e Generators, além de um novo procedural Pattern Engine e menus de marcação personalizáveis. A atualização também possui centenas de presets procedurais para Smart Masks, oferecendo aos usuários várias opções e maneiras de começar um projeto. Juntamente com todos os novos recursos e melhorias, o Extension Pack 5 também possui muitas melhorias na interface e na usabilidade geral. O Mario Extension Pack 5 funciona com todas as versões do Mario a partir do 4.2, mas é indicado seu uso a partir da versão Mario 4.5. Para informações de licenças, o link está na descrição. E é isso aí, esse foi o news de hoje aqui, super rapidinho, super enxuto, só para fazer um resumão do que está rolando na nossa indústria. E eu vou ficando por aqui, não se esqueça novamente de se inscrever no canal, assinar as notificações e seguir o Learnmanage em todas as redes sociais. Fui! Fui!